... que tem aí a função social de sindicato, que é o Brasil. Queria alertar o primeiro um pouco, que não é obrigado se triar e a deciliação é bancária. Vocês têm que procurar alguém que represente vocês realmente de verdade. É inadmissível que o Executivo está pagando ao professor R$ 22,00 por mês do retroativo do reajuste salarial. É inadmissível. Uma palavra o Executivo vai explicar a seus subordinados. Recebi a reclamação que o pessoal da área de saúde, nem todos foram adequados com o pagamento do seu exército civil. Uma reclamação que espero que o Executivo também honra o compromisso com o povo. Para não ficar atrasado também, para não querer dividir depois de corretual a essa decisão. Senhoras e senhores, vi um relato hoje na televisão em que determinado Estado da Federação, a SAMU foi solicitado para dar o socorro e, chegando lá, negou-se a dar o socorro, porque a SAMU tem a seguinte filosofia. Estou dizendo isso, baseado no relato que o servidor da SAMU prestou nesse Estado que a imprensa noticiou. E também aqui, a CRIP Notícias, se não me engano, no BR20, foi noticiado que nosso município idoso precisou de serviço de socorro da SAMU. Ele foi negado com a seguinte versão. Não foi tiro na sua cara, a SAMU não dá socorro. Eu acho que uma pessoa telefona, que pede um socorro, não pode ser pegada. Eu gostaria que essa família, que está em contato com a promotoria pública, fosse na delegacia, a revista da corrente, por omissão de socorro. É crime. É crime. Então, no limite, uma instituição que recebe o dinheiro do cidadão, está imbuída no propósito de prestar socorro e nega o socorro ao idoso. Não pode acontecer isso. Cabra não é contigo, na pessoa dela, é quem fez o convite, é quem apaga a SAMU, tanto aqui, como no município vizinho, que reclaminha de pera de sangue. Não pode acontecer isso, não queira de porquilo é culpado. Mas tem fim, a responsabilidade solidária para o índio. Morte, Leirinha, por favor. A morte. A água do picado. Mais uma novela da água do picado. A água só cai uma vez por semana. Quero dizer ao secretário de obras, ao secretário de arquitetura, que é uma divergência no atendimento, que o povo está fechando, ele pode ficar ligado. O ano todo, eu queria ligar um minuto de piqueza. Porque se o povo está fechando, eu falo pra ele. Então, não me venha com essa, que não tem água, que tem o preço do picado, e pode sim dar assistido. De fato, é verdadeiro que a vida, no mais uma semana, é inadmissível. Senhor líder, gostaria que o senhor, na próxima semana, trouxer essa certificação para aminar o povo que me procurou. O que significa, aquele buraco enorme, na rua, está dormindo nele. Se for pra coletar água nem churrada, vai ser criador de dente de comunha em vida. Se não for com esse objetivo, seria bom que o providenciado entupie aquele buraco, procurar fazer a drenagem, para não fazer o tristurbo. Queria, queria também dizer o seguinte, da Tato Mino Mendes, é um buraco enorme, de uns 300 mil rios ou mais. Agora, os buracinhos pequenos que tem na estrada, sinceramente, são as coisas que importavam, mas na localidade, na Tato Mino Mendes também, Joel Paetano, Santubi, Nova Brasília, Volta Quê, Água Branca, o Água Branca, Baldeiros, Né? Na Proja, deveria ter sido feito o devido preventivo, o treinão de saída da água, de maio, de julho, preventivo que tivesse feito o encasalhamento, e a pavimentação das ruas, para não estar causando esse tristurbo, porque o município, que está aí, confortável para se transitar. Vai chover, às vezes faz o devido, pode para o chacol de pedra, e isso aqui, mas chovendo, sinceramente, não vibra, não compaixa o material, e volta por lá novamente. Amém.